Eu Sou Um Passarinho Que Bousou Eu Sou Um Porto Amigo Sem Navios Um Mar Abrido A Muitos Rios Eu Sou Apenas O Que Sou Eu Sou Um Moço Velho Que Já Viveu Muito Que Já Sofreu Tudo E Já Morreu Cedo Eu Sou Um Velho Moço Que Não Viveu Cedo Que Não Sofreu Muito E Não Morreu Tudo Eu Sou Alguém Livre Não Sou Escravo E Nunca Fui Senhor Eu Simplesmente Sou Um Homem Que Ainda Crê No Amor Eu Sou Alguém Eu Sou Alguém Alguém Livre Não, Não Sou Escravo E Nunca Fui Senhor Eu Simplesmente Sou Um Homem Que Ainda Crê No Amor